Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, ó, o vídeo do mês-versário da Isadora, do terceiro mês-versário. O tema, como você já viu no título, né? Frozen. Eu vou mostrar pra vocês a gente fazendo bolo, docinhos, eu decorando, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha com as amigas e comenta aqui embaixo o que você achou, se você gosta de mês-versário, se você faz, enfim. Todo mês eu faço uma coisa bem simplesinha, só pra gente cantar o parabéns e tirar a fotinho dela. As fotos, gente, ficam um pouco escuro, é porque o lugar que eu tô fazendo não tá dando muito certo. No próximo mês eu vou ver se eu vou mudar de lugar pra ter uma posição melhor pras fotos, tá bom? Então, bora deixar de papo e vamos pro vídeo! Aqui é a massa do bolo, ó. Vamos ver, você acha que é necessário pôr mais uma? Eu vou bater as outras duas, tem muito pouco aqui. Se bem que ela vai crescer, né? Não é mesmo assim que é em curto. Leandro. Leandro, eu falei que era preciso de quatro e você ainda falou que não, que era muito? Ah, ela tem quantos de altura? Dez centímetros, eu acho. Dez centímetros, não vai dar. Eita, exagero! Olha, eu gosto de ficar com esse olhão. Agora é o que? Um brigadeiro que você vai fazer? Pra pôr dentro do bolo. Brigadeiro de colher. Tá muito alto. Não cabe nem nem. Tá, é... Quantas caixinhas de... Eu tô usando cinco caixinhas dessa aqui. Tô usando cinco caixinhas. Vai pôr creme de leite também? Vou. Pra ali não ficar cremoso. Duas caixinhas dessa pra cinco. E piracanjuba, ó. Patrocinar a gente, hein? Creme de leite, leite condensado, até o leite vai virar canjuba. Ainda não pus o chocolate ainda não. Vou o chocolate agora e ele empelote. Deixa esquentar um pouquinho, porque quando eu colocar o chocolate ajuda ele a dissolver. E aqui estão os docinhos. Cajuzinho. Brigadeiro de chuva. Esse eu vou fazer amanhã, que eu esqueci que tinha esse e não comprei a paçoca. Brigadeiro e beijinho. Aí esse amidoinho é pro cajuzinho. Esse aqui... É pro beijinho. Travo da Índia. Aí amanhã eu faço esse, que eu preciso comprar a paçoca. Aqui, ó. Ele sorriu o chocolate em pó na água. Um pouquinho de água só. Não é muito não. Pra ele não empelotar. Tá delícia. Olha lá a Isadora lá. Né, Pia? Quando você crescer, que você vai comer com a mamãe, Cajuninho. Misericórdia. Dá diabetes na minha. Tá marado. Assou? Finalmente, assou. É, e eu brigando com o Leandro, falando que não era pra fazer as quatro massas, né Leandro? Pois é. Falei que duas dava. Ó, sua forma aqui, ó. Levou quatro massas. Hum, que delícia. Tá montando o bolo aqui dentro, né? Depois é só puxar esse papel. Eu tô usando papel de pão, que não tem papel manteiga. É, pois é. Vai num... O brasileiro é assim. No caso, tem que ser tudo no improviso. É, no improviso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí